Fala família do Exatas pra Gabaritar, meus queridos e minhas queridas, vamos de questão nossa de cada dia, uma questãozinha envolvendo a parte de razão, tá? Vamos fugir do método tradicional. Tá aí, de olho na tela, uma questãozinha da Banca Vunesp. Ela diz o seguinte, ó, em uma empresa, uma telefonista que trabalha no período da manhã e no período da tarde, atendeu 150 chamadas telefônicas em um dia. A razão, né, razão é sinônimo de divisão, tá? A razão do número de chamadas atendidas no período da manhã, ó, que eu vou chamar de M, para o número de chamadas atendidas no período da tarde, ó, que eu vou chamar de T, é dois terços. E aí ele diz, o número de chamadas atendidas no período da manhã foi... Então, galera, vamos lá, de olho na dica. Gente, primeiro, se eu somar chamadas da manhã com chamadas da tarde, tem que dar 150. E aí ele diz que a razão, né, a divisão entre o número de chamadas da manhã e o da tarde, né, razão é divisão, essa razão aqui, essa divisão é dois terços. Gente, você tem um sisteminha, o que é que muita gente ia fazer? Ia fazer aqui, cruz credo, ia tirar o valor de uma letra, substituir na outra, gente, vai perder tempo. Ó, isso aqui são as partes para cada duas da manhã, três da tarde. E isso aqui é o todo. Toda vez que você tem o todo e tem as partes, você vai pegar isso, ó, vou pegar o todo, 150. Vou dividir pela soma das partes. Isso vai ficar 150 sobre 5, ó, isso vai me dar 30. Acabou. Esse 30 aqui, ó, seria constante. Como manhã são duas, é 2 vezes 30, 60. E tarde são o quê? 3? 3 vezes 30, 90, ó. Não é à toa que se você somar vai dar quanto, galera? 150. Então, ó, pega o todo, divide pela soma das partes. Isso aqui seria o valor de uma parte. Como manhã são duas, 2 vezes 30. Como tarde são três, 3 vezes 30. Ele quer o número de chamadas atendidas pela manhã. Ó, manhã foram quantas? 60. 60 letra o quê? A de amor. Vamos chamar a Vunesp de Vunespzinha. Vamos pisar na cabeça da serpente. Valeu, meus amores. Um beijo. Estamos juntos.